Olá pessoal, tudo bem? Gente, Francisco Coutinho com mais um conteúdo aqui para o canal da Coach Vistos e no vídeo de hoje eu quero falar, eu quero conversar com vocês um pouco a respeito daquelas pessoas que vão na entrevista mas antes de ir na entrevista bate aquele medo, aquela angústia o pensamento negativo que vem com aquele receio de ter um visto recusado Pois bem, é sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje Mas antes de mais nada eu quero pedir para você que se você ainda não for inscrito aqui no canal da Coach Vistos, inscreva-se e deixe também um like nesse vídeo porque fazendo isso voluntariamente você vai estar ajudando o canal da Coach Vistos e principalmente outras pessoas que querem chegar a conteúdos como esse aqui que eu vou estar postando para ajudar vocês, tá certo? Então é isso, a gente quer realmente conversar e explicar um pouco para vocês para manterem a calma antes de ir na sessão consular Pois bem, gente, vamos destrinchar aqui para vocês A gente é consciente, sabemos que muitas são as pessoas que vão na entrevista na sessão consular e ali uma semana antes, três, quatro dias antes elas estão com muito receio de ter um visto recusado Eu aqui na Coach Vistos, a gente já teve clientes pedindo para a gente realmente dar uma atenção para o caso porque não quer ter um visto negado, etc, etc A primeira coisa que a gente quer comentar nesse vídeo é que a decisão de uma recusa ou de um visto aprovado depende muito do entrevistador, da pessoa que está conversando com você e a atitude dela te recusar ou te aprovar também vai partir de você vai depender muito de como você está se portando na entrevista naquele momento da conversa com o oficial consular Então eu costumo dizer para as pessoas que a entrevista no consulado é algo que acontece mas muitas coisas ali naquele momento é muito relativo Na vista americano, não há uma receita de bolo que possa ser dada para ter um visto aprovado Então depende muito A gente já teve cliente com renda de R$ 80 mil mensal tendo visto negado A gente já teve cliente com renda de um salário mínimo tendo visto aprovado Já obtivemos cliente que tem parente direto nos Estados Unidos legal que teve visto negado Já tivemos cliente que tem parente nos Estados Unidos de forma ilegal que teve visto aprovado Então, eu volto a bater na tecla É algo muito relativo É bem relativo Então assim, as pessoas realmente têm esse receio mas quando a pessoa tem esse medo vamos ser direto, vamos falar essa palavra é até mais pesada, mas eu vou ser direto A pessoa que tem medo de ir na sessão consular é porque, certamente, uma coisa é certa e garantida Ela não tem segurança no que ela vai falar Ela também não tem segurança no que ela informou no formulário eletrônico DS-160 Isso aí é indiscutível Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a grande maioria das pessoas que vão no consulado dessa forma elas realmente não estão sabendo de nada Como assim? Por exemplo, tem muitas pessoas que chegam na entrevista e quando a entrevista começa com o oficial consular A pessoa, a modo de falar ela procura areia nos pés e não encontra Ou seja, de tanto nervosismo, tanto medo que ela está ali na hora da entrevista Apesar de que ela não está ali usando de má fé obviamente, se ela não estiver ela não tem por que temer Mas mesmo assim, o sistema nervoso ele faz com que a pessoa ela se sinta ali desamparada naquele momento Principalmente aquela pessoa que não sabe não está ciente das informações que vão no formulário eletrônico DS-160 Você pode até não acreditar no que eu vou te falar Mas tem pessoas que vão na entrevista sem saber absolutamente nada do que está no DS Às vezes porque ela não recebeu o DS-160 Às vezes porque ela fez por conta própria não salvou esses dados Às vezes pode ser porque a pessoa que ajudou a ela não repassou a cópia para que ela pudesse verificar e estudar as informações que foram inseridas ali Aqui na Coach a gente já é um padrão já é uma política de trabalho A gente termina o formulário do cliente todo preenchido em inglês e revisado Aí sim a gente manda para a pessoa para que a pessoa possa conferir os seus dados pessoais e estudar aquilo ali que foi realmente inserido para não haver contradição Porque se tem uma outra coisa que pode fazer com que a pessoa tema a entrevista ela tenha receio de comparecer à entrevista de encarar a entrevista é a questão de entrar em contradição Gente se tem uma coisa que me nega muito visto é entrar em contradição com as informações no momento de conversar com o entrevistador Por quê? Porque as entrevistas elas são conduzidas com base nas suas informações são conduzidas com base nas informações que foram para o DE-160 Então é por isso que a gente a gente sempre fala que parte dessas informações se estão bem esclarecidas dentro do formulário podem te ajudar a ter um visto aprovado porque aquilo ali vai ficar mais explícito para o oficial consular poder compreender a sua situação Agora sim não adianta você ter um formulário bem preenchido com todas as informações corretas preenchido em inglês tudo bem redondo mas você no momento de se comunicar entra em contradição Então esse tipo de coisa é que faz com que as pessoas elas tenham medo de encarar a entrevista elas se sentem inseguras no momento de falar com o entrevistador Portanto é muito importante que antes de você ir na entrevista faça conferência de toda a documentação formulário DS passaporte veja se está tudo certinho se está tudo na mão para não ter nenhum imprevisto ali na hora e obviamente para que você possa ficar relaxado mais tranquilo no momento de conversar com o oficial consular A gente sabe que o ambiente dentro da embaixada americana é um ambiente totalmente americanizado Eu costumo dizer que é um pedacinho dos Estados Unidos no Brasil Quando você entra lá dentro o clima lá dentro já é outro Você vê que tem muitas pessoas ali que estão tensas preocupadas Você vê pessoas que saem chorando das cabines consulares muitas vezes chora porque teve uma recusa do visto Outras vezes pode estar chorando de emoção Poxa, meu visto foi aprovado Não acredito Partiu dos Estados Unidos Então isso pode ocorrer tanto pelo lado positivo como pelo lado negativo Tá? Se você é alguém que está me assistindo aqui agora você conhece alguém outra pessoa de repente que está indo na entrevista agora nessa época que você está assistindo esse vídeo Comenta aqui abaixo se essa pessoa está tranquila se ela está segura das informações que ela vai passar para o oficial consular Se você é alguém que é como eu que não desiste fácil das coisas você vai na sessão consular vai ser forte vai deixar o medo de lado vai mudar o semblante porque o medo até o semblante quando você chega diante da cabine ele está um semblante fechado assim de alguém que está tenso sabe? Então os oficiais consulares eles acabam entendendo isso como algo que é negativo na linguagem deles eles dizem que a pessoa que que está muito nervosa no momento da entrevista porque eu costumo dizer que a primeira impressão é a que fica então se você chega no consulado com o semblante de alguém está nervoso está com muito medo o consul bate o olho ali no teu olho ele já pensa logo maldade poxa eu acho que essa pessoa ela não está querendo ir para os Estados Unidos para fazer turismo entende? então a partir dali eles já podem começar a achar que você está usando de má fé e aí pronto no meu ponto de vista profissional se a sessão consular achar pensar isso da sua persona a entrevista ali vai ser apenas para protocolo se não te negar agora se você chega como alguém que está tranquilo sorridente dando bom dia conversando abertamente como a gente está conversando aqui agora sem ser aquela coisa muito automática aquela coisa muito que desfavorece sabe? uma coisa muito automática deixa a conversa um pouco chata sabe? a gente já percebe que ali a pessoa parece que ela ela treinou ali o A, B, C, D não, 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 não tem que ser uma coisa natural olha o olho no olho deixa o medo de lado mantém o semblante de alguém que está confiante responda com firmeza em um tom de voz mais elevado com peso para passar a segurança isso realmente vai fazer com que o entrevistador ele se sinta mais confortável em falar com você e mais seguro para provar o teu visto americano tá? então gente eu espero realmente ter passado algumas dicas de grande valia para você que está me assistindo aqui agora o intuito realmente desse canal é para te ajudar é para levar informações como essa para te fortalecer e te encorajar a conseguir teu visto americano tá? se você é alguém que está tentando o visto vai em frente segue essas dicas que seu visto vai sim ser aprovado tudo bem olha não esquece deixa um like nesse vídeo se esse conteúdo te ajudou compartilha com alguém que está indo na entrevista tá? e não esqueça de estar sempre aqui conosco que a gente vai estar sempre subindo conteúdo para você que é nosso inscrito ativa aí o sininho das notificações que sempre que a gente subir conteúdo você vai ficar informado tudo bem então é isso gente muito prazer Francisco Coutinho e até um próximo conteúdo e até um próximo